O período é dedicado à prevenção de acidentes de trânsito e redução de vítimas em Pato Branco. Diversas ações estão sendo realizadas em conjunto pelos órgãos de trânsito que fazem parte do Comitê Trânsito Seguro. O tema deste ano é No Trânsito, Escolha a Vida. Conta com o apoio de vários setores da esfera do governo, órgãos e instituições públicas e privadas, com o objetivo de melhorar a qualidade do nosso trânsito. Nesta ação, a iniciativa foi da PRF. Está mais uma atividade dentro da programação do Maio Amarelo, que chamou a atenção para essa temática tão importante de segurança no trânsito. Aqui, inclusive na nova sede da Polícia Rodoviária Federal, na 158, os amigos do Censio Senat e da Secretaria Municipal de Saúde foram convidados para fazer esta blitz educativa. Fazer um trabalho bem completo aqui com os caminhoneiros, com todos os usuários que passarem aqui na rodovia e aí a gente vai estar sensibilizando o pessoal em relação à segurança no trânsito. A gente está no Maio Amarelo e a gente sabe que o trânsito é uma das maiores causas de acidentes e de mortes. Então a gente está aqui para fazer esse trabalho de sensibilização com todos os usuários que passaram por aqui. A ação conta com o apoio de vários órgãos, entre eles o COAS, que entregou kits de teste rápido de AIDS para os motoristas. Estaremos fazendo orientação, entregando material informativo e autoteste para que eles façam o exame de HIV. Estamos ofertando também hoje, junto com o pessoal da sala de imunização, a vacina da influenza. O motorista Gilmar Alves trabalhou 20 anos nas estradas. Hoje está em funções administrativas, mas destacou a importância de ações como as do Maio Amarelo. Isso aqui é muito bom, isso aqui é uma coisa que o motorista, se fizer isso, às vezes é uma coisa que ele não está sentindo e ele vai saber que está com problema para ele chegar em casa e fazer um tratamento mais certinho, né, para se recuperar para a estrada, para não correr o risco aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.